O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, IFRS, anunciou a abertura de um novo concurso público com o objetivo de preencher 33 vagas de cargos efetivos no quadro de pessoal permanente do Instituto com candidatos em níveis médio, técnico e superior. Os interessados podem se inscrever exclusivamente por meio eletrônico, no período de 22 de abril de 2022 até às 17 horas do dia 9 de maio de 2022, no site da Fundatec. Como forma de classificação, os concorrentes serão avaliados mediante prova objetiva, com duração de três horas para resolução e preenchimento da grade de respostas. A avaliação está prevista para o dia 29 de maio de 2022. O concurso público tem prazo de validade de dois anos, contado da data de emissão do edital de homologação dos resultados finais, publicado no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado por igual período, uma única vez. Mais informações em nossa loja, bem como material para estudo.